Olá, meus queridos amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vocês me pedirem, aqui está mais um vídeo para vocês. Dessa vez é um vídeo de dicas e informação ao mesmo tempo. Informação porque uma pessoa, vamos dizer assim, desinformada, ela proibiu seu filho de ter um canal no YouTube, dizendo que o YouTube não presta, que isso não é profissão, que isso não dá dinheiro, que isso não vale a pena, que é uma tremenda de uma bobagem e que isso não é futuro. Será que não é futuro mesmo? É o que veremos nesse vídeo. Então, uma pessoa me disse que seu pai não queria, nem o seu pai, nem a sua mãe, sua família de modo geral, não queria que ele criasse um canal no YouTube, dizendo que era bobagem, que isso ia fazer ele parar com os estudos, que isso iria tomar o tempo dele, ele deixaria de fazer uma série de coisas, de se divertir, de sair, de ver gente, de falar com pessoas, de viver o mundo real. Hoje nós estamos em quarentena, estamos em abril de 2020 e estamos vivendo um mundo virtual. Essa é a verdade. Não estamos vivendo um mundo real. Nem com as nossas famílias nós podemos estar nesse momento. Certo? E o mundo digital, vocês sabem que a tecnologia, ela veio com força e está crescendo cada vez mais e a nova modalidade, tudo baseia na tecnologia. Até os bancos viraram bancos digitais. Estão tradicionais alguns, mas tem já plataformas digitais. Lojas, lojas já tem aí suas plataformas digitais, já estão vendendo virtual, mais do que em lojas físicas, tirando o emprego de muita gente. E o YouTube, pessoal? YouTuber. YouTuber é um profissional que tem um canal no YouTube. Por que eu digo profissional? Porque não deixa de ser uma profissão. Você ganha dinheiro com isso. Você ganha dinheiro com visualização nos vídeos. Então, não deixa de ser uma profissão. E quando chegar lá na frente, que o teu canal crescer, que tiver milhões de seguidores, de inscritos, que chamamos de seguidores, mas é inscritos, é a mesma coisa. Quando tiver bastante inscritos, bastante visualizações, sabe o que vai acontecer? Papai e mamãe, ouça. O seu filho vai ganhar dinheiro com patrocínio. O seu filho vai ganhar dinheiro com negócio. O seu filho vai ganhar dinheiro com divulgação de marcas, com parcerias, com empresas. Vai ganhar comissão em divulgar um produto, fazer um merchandising de um produto no seu vídeo. Então, pare com isso. Porque o YouTube é uma forma de ganhar dinheiro e é uma porta para os negócios. Época de quarentena aí, ninguém está podendo abrir loja. Pelo menos agora, no mês de abril, ninguém está podendo abrir loja, abrir comércio. Com exceção aos comércios essenciais. Mas comércio de roupa, calçado, salão de beleza, não está podendo abrir. E como que a pessoa vai ganhar dinheiro? Você não pode abrir o comércio? A forma é vender virtual, vender digital. Vender os produtos pela internet. Mas como? Às vezes a pessoa não tem condições de pagar uma plataforma, pagar um aplicativo para vender o produto. Custa caro. Então, existe uma saída. Aliás, várias saídas, né? O YouTube é uma delas. Porque o YouTube, você vai criar um canal, você vai estar divulgando o seu produto através de um vídeo e no final do vídeo, ou no início, ou no meio, você vai dizer para o seu telespectador que lá embaixo na descrição do vídeo existe um link que ele pode clicar e comprar o produto que ele está mostrando ali no vídeo para a pessoa. Então, primeiro ele vai montar o vídeo e despertar o interesse da pessoa, mostrando que o produto dele é bom. O que o produto dele faz? Quais são os benefícios em adquirir aquele produto? O porquê que aquele cliente tem que comprar aquele produto dele? Ele conquistou o cliente? Mostrou que é bom, que vale a pena comprar? Aí no final ele... E se você tiver interesse, clique no link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai direto para o site para a compra do produto. Então, ele vai ter uma forma de vender o produto dele através de um vídeo, sem sair de casa. E tem mais, ele vai ter a oportunidade de ganhar pela visualização do vídeo. Porque a Google paga desde que o seu canal tenha atingido a partir de mil inscritos e a partir de quatro mil horas de visualização nos últimos doze meses. Seguiu essas duas regras, você vai monetizar o canal. O que significa monetizar? Ganhar dinheiro. Acender o cifrão de cor verde nos seus vídeos. Então, você vai poder ganhar com as visualizações dos vídeos, vai poder ganhar com a venda do produto, vai poder adquirir parceria. Como assim parceria? Seu canal, se ele for bom, ter conteúdo bom, vai crescendo cada vez mais, crescendo cada vez mais. Vai chegar lá na frente que as empresas vão começar a se interessar pelo canal. Vai se interessar pelo canal e o que vai acontecer? As empresas vão oferecer os produtos para você divulgar para eles. E eles vão te pagar por isso. Está vendo só a vantagem de ser um youtuber? É negócio, gente. Ser youtuber é negócio. Mas também tem casos que você tem que correr atrás. Você não pode ficar de braços cruzados lá esperando as coisas acontecerem. Ah, eu estou com 30 mil inscritos, 40 mil. Poxa, as coisas não acontecem. Ninguém me chama para divulgar marca. Poxa, eu já atingi 80 mil, ninguém me chamou. Que negócio é esse? Será que meus vídeos não estão bons? Você sabe se os seus vídeos estão bons ou não. Você sabe se o seu canal tem conteúdo bom ou não. Você sabe se deve postar vídeo a cada dois dias, a cada cinco dias ou não. Eu sei que você sabe. Se você não sabe, eu vou falar agora nesse vídeo. Vou falar porque eu gosto de ajudar as pessoas. Adoro dar orientação, gente. Então, vamos lá. Segue aqui minhas dicas, tá? Primeira coisa que você vai fazer quando você vai criar um canal. Você vai ter que pensar no nome. Qual o nome que eu vou dar para o meu canal? Você já tem uma ideia. Só que você vai lá no Google, vai lá no YouTube, pesquisa se já não existe esse nome. Para você não pegar um canal com o mesmo nome de alguém lá, ficar com o mesmo nome. Aí você vai divulgar para alguém, ah, meu canal é tal. E a pessoa vai entrar no canal errado. Então, veja primeiro, pesquise se já não existe um nome com aquele que você está querendo criar. Primeiro passo. Segundo passo. Procure criar um canal que você tenha habilidade em apresentar. É canal de viagem? É canal de dicas? É canal de produtos financeiros? É canal de vlog? É canal de tour de viagem? Tour de... Enfim, o que você está querendo fazer? Canal de ginástica? É canal de culinária? Receita? O que você está querendo fazer? O que você tem habilidade de fazer? Você tem que descobrir isso. Descobriu? Ah, Regina. Eu quero montar um canal de receita porque eu adoro cozinhar. Eu sou fascinado pela cozinha. Eu amo culinária. E eu sei fazer belos pratos. Então, está aí. Só que eu estou sem ideia para criar meu canal, Regina. Meu nome é Isabel. E agora? Receitas da Bel. Um exemplo, tá? Receitas da Bel. Não é um nome curto, fácil de associar. Fácil da pessoa memorizar. Fácil da pessoa achar. Tá? Outra dica que eu dou. Você gosta de receita? Você gosta de fazer? Você tem que entender uma coisa. Você vai ter que sempre ter conteúdo para o teu canal. Não adianta você fazer um prato agora de macarrão, um prato de lasanha, um prato de purê de batata. Falando em purê de batata, tem purê de batata aí no meu canal. Uma receita ótima. Está com 700 mil visualizações. O povo está curtindo, está gostando. Vai lá. Vê lá. Purê de batata com creme de leite. Então, se você gosta, você tem que pensar uma coisa. Sempre ter conteúdo. Sempre ter conteúdo. Não adianta você só fazer o purê de batata. Não adianta você só fazer o macarrão. E nunca mais postar vídeo. Ah, não postei porque eu não sei fazer outros pratos. Eu estou sem criatividade. Eu só sei fazer esses quatro pratos que eu postei aqui. E agora? Você tem que pensar nisso antes de criar teu canal. Foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu postei esse vídeo aí do purê de batata com creme de leite. Porque eu achei que eu sabia cozinhar. Eu sabia que eu... Eu achava que eu sabia fazer vários pratos. Enfim, eu não sabia nada. Eu fiz quatro vídeos. Não sei fazer mais nada. Só sei o basicão da cozinha. E agora? Agora foi... O jeito foi mudar o canal. O jeito foi mudar o canal para um segmento diferente. Aí eu peguei uma habilidade que eu tenho. Que é produtos financeiros. Ajudar as pessoas com orientação financeira. Que é o meu ramo de atividade. É o que eu gosto de fazer. Eu sempre vou ter conteúdo para isso. Pense. Você tem que sempre ter conteúdo para isso. Seu canal sempre tem que ter vídeo. Então, você tem que começar já com o segmento certo. Para lá na frente, você não tem que ficar mudando o segmento do canal. Igual aconteceu comigo. Comecei com receita. Comecei com receita. Não deu certo. Fiz quatro vídeos. Só deu certo da purê de batata. Esse fez sucesso. E aí depois eu mudei para viagens. Aí não deu certo. Porque ninguém gostava de viagem nesse canal. Aí quando eu comecei a postar dicas, tutoriais. Que é as aulas do Movave. E os produtos financeiros. Bombou. Por quê? Porque o público é esse. Eu descobri agora o público do canal. Descobri tarde, né? Era para o canal. Está lá na frente já. Então, você tem que descobrir lá atrás. E você tem que criar um segmento no começo. Se você vai criar um canal de viagens, por exemplo. Você tem que botar na sua cabeça. Que você tem que sempre ter vídeos só de viagem. O maior erro dos youtubers. Que não tem sucesso nos canais. É que fica atirando para todo lado. Conforme eu falei. Eu errei também. Eu estou tentando consertar isso agora. Tanto é que eu tenho um outro canal. Chamado Regina Ferreira 4. Que era um canal de música. Que eu tive problema de direitos autorais. Que estava lá parado. O que eu resolvi fazer? Já que aqui o Regina Ferreira 5 não é o foco viagem. Não é o foco vlog. Nem tour. Então, eu vou pegar esses vídeos de tour, vlog, viagem. Vou transferir para o Regina Ferreira 4. Que lá é o foco disso. E gostam de viagem. Gostam de me ver. Gostam de vlog. Gostam de saber da vida da Regina. Então, eu vou transferir para lá. E o Regina Ferreira 5 vai ficar só para produtos financeiros. Tutoriais. Dicas. Segmento diversão, lazer. Vai ficar focado para um outro canal. Que é o Regina Ferreira 4. É bom vocês saberem disso. Que se vocês tiverem interesse. Se interessar. Pode se inscrever lá no 4. São muito bem-vindos. Tá? Muito bem-vindos. Então, é isso que você tem que botar na sua cabeça. Você vai criar um canal. Você tem que segmentar ele. É viagem? Ah, eu quero viagem. Eu gosto de viajar. Mas você tem tempo para viajar? Você tem dinheiro para viajar? Você vai poder ir para vários lugares para mostrar tudo que as pessoas querem conhecer? Não? Então, não faça isso. Faça uma coisa que você tenha conteúdo. Ah, eu moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Na beira da praia. Eu quero focar viagem. Porque lá tem muitas praias para filmar. Eu vou ter sempre conteúdo. Parabéns. É isso aí. Você entendeu o recado. Aí você vai criar um canal de viagem. Você vai poder ter oportunidade de andar nas praias. Fazendo... Pega um gimbal. Um gimbal. Sabe o que é gimbal, né? Um estabilizador de imagens, de celulares, de câmeras. Para não ficar tremida a imagem, sabe? Pega um gimbal. Um gimbal é baratinho. Tem aí no meu canal um gimbal. Atom Snopan. Tem os Ions Motion 4. Pesquisa aí gimbal. Inclusive, tem o site para compra do produto. Baratinho. Em promoção. Então, você pega o gimbal. Põe o celular. Sai gravando nas praias. Gente, essa praia aqui de Balneário Camboriú. Lá em Santa Catarina tem essa vantagem. Quem mora em Balneário, por exemplo, como lá tem uma praia atrás da outra, uma do lado da outra. Tem muitas praias. A pessoa que mora lá e faz um canal de viagem vai ter oportunidade sempre de ter conteúdo. Porque é só sair de casa. É só ir para a praia. Vai para a praia de Porto Belo. Tem uma filmagem de Porto Belo mostrando Porto Belo, as atrações de Porto Belo. Passeio de barco em Porto Belo. Vai para Porto Belo já tem três vídeos. Um de passeio de barco. O outro mostrando a ilha. O outro mostrando as casas, os condomínios que tem em Porto Belo. Pronto. Cada lugar você já faz três vídeos. Vai para Balneário. Filma a orla de Balneário. Aí filma os passeios do barco lá do Pirata. Depois filma a praia lá, o pessoal na areia. Pronto. Você já tem três vídeos também de Balneário. Aí você vai para outra praia. É uma do lado da outra. Bombinhas. Bombinhas fica pertinho também. Vai para bombinhas, filma. Então, eu estou dando um exemplo disso, de Santa Catarina. Porque é uma praia atrás da outra, então a pessoa sempre vai ter conteúdo sem gastar muito. Não precisa ir muito longe para fazer várias filmagens. Agora, se você mora numa cidade que tudo é difícil, a cidade é perigosa. Você não pode sair com a câmera que você é roubado. Você não tem lugar para filmar, porque tem lugares que não deixa você entrar com a câmera e sair filmando. Então, complica. Essas coisas já complicam. Tudo isso você tem que pensar antes de criar o teu canal. Tá? Então, seja criativo. Segmenta o teu canal desde o começo. O que eu vou fazer? O que eu sei fazer? O que eu gosto de fazer e o que eu sei fazer? E eu vou ter tanto conteúdo assim, disso que eu estou criando? Pense nisso. Ah, então, eu gosto disso. Eu tenho habilidade disso. E vou ter muito conteúdo para isso. Fechou? Fechou. Você já está preparado para criar o teu canal e segmentar o teu público. Se você criar viagem, é só viagem, é só viagem para o resto da vida. Se você criar aula, é aula, 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 até o final da vida. Porque aí você vai estar segmentando o seu público. As pessoas que vão se inscrevendo no seu canal são pessoas que gostam daquilo que você está postando. O que você não pode é ficar atirando para todo lado. Posto um vídeo de viagem, posto um vídeo de aula, posto um vídeo disso, daquilo ou outro. De um papagaio, de um passarinho. Da vovó fazendo comida. Calma. Entendeu? Você tem que segmentar o teu canal. É uma dica que eu te dou. Atingiu mil inscritos? Atingiu as quatro mil horas de visualização dos últimos doze meses? Opa! O YouTube vai acender um negocinho para você. Lá vai te mandar um comunicado. Por e-mail ou por carta. Eles vão te mandar um comunicado dizendo parabéns. Seu canal foi aprovado para monetização. Perfeito! Aí você comemora. Claro, tem que comemorar essas coisas. Aí o que você vai fazer? Você vai lá nas configurações do YouTube. Que eu vou ensinar em outros vídeos como fazer isso. Por isso que você deve se inscrever. E aí você vai lá e configura a tua conta bancária. Olha, coloca lá o teu banco para você receber teu dinheiro. Aí você estipula. Cem dólares, duzentos dólares, trezentos, quatrocentos. O quanto você quer quando atingir aquilo. Você quer ser avisado de quanto quando atingir? Cem dólares, duzentos? Então suponha que você coloque lá. Ah, eu quero ser avisado quando atingir trezentos dólares. Então só quando atingir trezentos dólares que você vai ser avisado. Para isso, você vai ter que criar uma outra coisa. Uma conta no AdSense. Mas depois dos mil inscritos e as quatro mil horas. Calma. Dá para você criar agora? Dá. Mas para que você vai fazer isso agora? Espera atingir lá os mil inscritos. Os quatro mil horas nos últimos doze meses. Aí você vai lá. Escreve no Google. AdSense. Você vai criar uma conta no AdSense. É ali que você vai inserir tua conta bancária. Teu endereço. Teu CPF. Que eu vou ensinar em outros vídeos também. Tá? Pronto. Feito isso. Criou uma conta no AdSense. Não é ADS, hein? Não é ADS. É AdSense. ADS é uma outra coisa. ADS é para você fazer propaganda aí no YouTube e no canal das pessoas. Montar vídeo de propaganda divulgando o teu trabalho. Calma lá. É AdSense. AdSense. Pronto. Criou. Feito. Automaticamente. Conforme as visualizações dos vídeos. Vai juntando a graninha lá. Quando completar o que você estipulou. Eles mandam um comunicado para você. Para você fazer o câmbio. Tem até 90 dias para você fazer isso. Senão você perde teu dinheiro. Aí você faz pela internet. Vamos supor que você tem conta num banco tradicional. Você vai lá pela internet e faz. Tem banco que é enjoado. Tem banco que é o primeiro câmbio. O primeiro câmbio você tem que ir pessoalmente na agência. Aí os demais não precisa mais. É automático. Mas tem banco que quer que a pessoa vá todo mês no banco. Já tem banco que é mais prático. Mais fácil. Você faz tudo pela internet. Até do primeiro. Então depende do banco aí que você escolher. Tá? Bom. Então eu já ensinei para vocês como criar um canal. Como segmentar. Como ter conteúdo. Como ganhar dinheiro. E agora vem as propagandas. Onde entram as propagandas? Onde entram os patrocínios? Lá na frente. Calma. Você tem que ter bastante inscrito para as pessoas notarem seu canal. Ver que seu canal é bom. Ver que seu canal tem conteúdo bom. Tem bastante seguidores. Se tem bastante seguidores é porque teu canal é bom. Aí lá na frente. Você pode ser convidado pelas empresas. Para oferecer suas marcas. Algumas dão dinheiro. Outras dão produtos. Então cada empresa negocia de um jeito. Só que você vai ter que colocar no vídeo. Se você estiver recebendo para divulgar um produto. Por exemplo. Eu quero divulgar esse celular aqui. Quero divulgar esse celular. E a Samsung por exemplo. Me pagou lá para divulgar esse celular. E eu vou falar desse celular. Se é bom ou não é. Vou ter que falar com a verdade. Agir com a verdade. Pontos positivos e pontos negativos. Não é porque você está ganhando dinheiro. Que você tem que ficar falando bem da empresa. Colocando a empresa lá em cima não. Isso é pecado. As pessoas não são bobas. Primeiro que seguidores gostam de gente honesta. Se você tiver um canal para começar com mentira. É melhor você nem começar. E aí você vai falar da marca. Vai falar que tem de bom. Que não tem. Pontos negativos. Pontos positivos. Mas sem detonar a marca. Pessoal. Você vai falar com os pontos positivos e negativos. Pronto. E aí. Você vai colocar no seu vídeo. Na hora de enviar o vídeo. Tem um comando lá. Que eu vou ensinar também na próxima aula. Em outra aula. Não sei se vai ser a próxima. Que você tem que marcar uma caixinha. Este conteúdo. Eu recebo. Eu recebo da empresa. Conteúdo nesse vídeo. É uma coisa assim que tem lá no YouTube. Você é pago. Você é pago pelo conteúdo que você está apresentando no vídeo. Você tem que marcar essa caixinha. Porque senão o YouTube te penaliza. Agora. Se você está divulgando um celular. No seu vídeo. Porque você quer. Não porque a empresa está te pagando. A empresa não está te pagando nada. Você não precisa marcar essa caixinha. É só se você receber da empresa. Você entendeu. E agora falando de marcas. Patrocínio. Parceiros. Parceiros é bem simples. Não precisa ter tantos seguidores não. Parceiros. Se você tiver um canal no YouTube. Um canal, por exemplo. Que você gosta de apresentar vários produtos. Que produtos? Qualquer um. Sei lá. Tudo que você compra. Gosta de mostrar para as pessoas. Beleza. Ótimo. Então eu comprei esse aparelhinho aqui. Um tradutor. Vou lá e vou mostrar no meu canal. Olha gente. Esse tradutor funciona assim. Assim. Assado. Tem isso. 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 Vamos ver como é que ele funciona. Aí eu vou lá. Aí eu vou mostrar agora esse celular. Ou seja. É um canal de produtos. É um canal de unbox. De produtos. Legal. As empresas de marcas gostam. Geralmente. Procon. Gostam. Dão preferência para canais assim. Não que só dão preferência para canais assim. Mas dão preferência. E aí. Uma tacada. Uma jogada legal para você ganhar dinheiro. Com os vídeos. Por exemplo. Você. Costuma comprar coisas no Magazine Luiza. Você gosta dos produtos. É um site confiável. Entrega certinho. E aí você. Comprou uma. GoPro. No Magazine Luiza. Postou um vídeo da GoPro. No Magazine Luiza. Aí o outro dia. Você foi lá. Comprou. Uma caixa de maquiagem. No Magazine Luiza. Sei lá. Estou chutando. Tá gente. Aí depois. Comprou uma câmera. Da Nikon Copics. No Magazine Luiza. A tua casa está cheia de produtos. Da Magazine Luiza. Então. Por que. Não entrar no site. Da Magazine Luiza. E procurar. Parceiros. Um campo chamado. Parceiros. Que tem lá. Você clica. Parceiros. Faz um cadastro. Em menos de cinco minutos. Aí eles criam um link. Que você vai escolher. O nome do link. Por exemplo. Eu escolhi. Regina Ferreira 5. Tem aí no meu canal. Nos vídeos de produto. Pode ver lá. Quando apresenta produto. Câmera. Não sei o que. Celular. Tudo quanto é produto aí. Caixinha. Capinha. Eu comprei lá. Eu vou deixar na descrição. Por quê? Porque aí você sendo o parceiro. Dessa empresa. Você vai ganhar comissão. E eles vão oferecer. Um desconto. Para o seu público. Então por exemplo. A pessoa indo no site direto da Magazine Luiza. Vai pagar um preço X. E indo no seu link. Vai pagar um preço Y. Um preço mais barato. Por quê? Porque tem a parceria. Então vai ser mais barato. Comprar com o link. Do teu canal. Do que comprar direto lá no site. É lógico que as pessoas vão clicar no seu link aí. Do seu canal. Para comprar o produto. Eles não são bobos. Então vai lá e faz a parceria. Para que que você vai ficar. Só comprando produto. Enchendo a tua casa de tranqueira. E não aproveita dessa oportunidade. De divulgar essas tranqueirinhas aí no canal. Ganhar com visualização. E ganhar com parceiro. Aí você vai lá. Faz o cadastro do parceiro. Eles vão te dar um link com o teu nome. Esse link é seu. É como se fosse a sua loja. Você vai colocar na descrição do vídeo. E vai apontar assim. Clique aqui. Se você tiver interesse em comprar o produto. A pessoa vai clicar. Comprou o produto. Você vai ganhar comissão. Então você vai ganhar duas vezes. Comissão pelo parceiro. E vai ganhar pelo vídeo. A visualização. Quando atingir lá. O valor que você estipulou. 100 dólares. 200. 300. Não sei. Ok. Você entendeu né. E outra forma de ganhar. É você vender o próprio produto no vídeo. Então por exemplo. Você é um cara que tem uma loja de smartphone. Não sei. Estou chutando. Tá gente. Sei lá. Você tem uma loja de smartphone. Ou você tem uma loja de. Um exemplo. Você tem uma loja de Powerbank. Powerbank. Todo mundo sabe o que que é né. Recarregador de celular aí. Para levar na bolsa. Para carregar o celular na rua. Então. Você tem uma loja disso. Por que não fazer um vídeo. Divulgando. Teu produto. A tua marca. Faz um vídeo no canal. Deixe o link. Para ir direto na tua loja. Para você ganhar com a divulgação do teu produto. Com o link da compra. E ao mesmo tempo. Ganhar com a visualização. E ganhar seguidores. Muita gente vai ver que você tem produtos bons. Vai se inscrever. Então. Você entendeu o negócio. Como é que funciona o dinheiro no YouTube. Como é que funciona parceiros. Como é que funciona marcas. Se o teu canal tiver conteúdo bom. Tiver boa apresentação. For um canal sério. Tiver bastante inscritos. Você pode ter certeza. Que as marcas vão te procurar. O YouTube. Se eu não me engano. Uma quantidade de inscritos aí. Eles já abrem a marca. Para as empresas te procurarem. Eles entram em contato. Eles mandam uma mensagem. Só que aí você tem que fazer um cursinho de marcas lá. Coisa simples. Tá. Então. Gente. Pare de brecar o seu filho. A sua filha. Dizer que o YouTube não dá dinheiro. Que isso é bobagem. Que isso é perca de tempo. Que isso não é futuro. Lógico que é futuro. Aliás. Já virou uma profissão. E é o futuro do momento. E vai ser. E vai ser cada vez mais. Tá. Então quando você vê uma pessoa na loja. Andando por aí com a câmera na mão. Filmando. Falando sozinho. Não fique dando risada. Não fique chamando de louco. Ele tá trabalhando. Ele tá ganhando dinheiro dele. Tá postando vídeo pro canal. Melhor do que ficar na rua fazendo coisa errada. Tá certo? Eu apoio pessoas assim. Que trabalham. Que correm atrás de alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Aperte o sino. Para ver mais vídeo em breve. Deixa o joinha. Deixa o joinha. Que eu vou ficar muito feliz. Vou trazer mais dicas aí pra vocês. Tá bom? Desculpa ter falado tanto. Mas é que eu gosto de explicar em detalhes. Pra que vocês possam entender melhor. Tá bom? Então muito obrigada. Um beijo com muito carinho. E até a próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.